Música Hospital era terra de nossos pais, de nossos avós, dos recantos de Minas Gerais Todo homem guerreiro, do fogão a lenha espelho, abuti no chapéu meu cavalo, guarda o trabalho com gado leiteiro Hospital era terra de nossos pais, de nossos avós, dos recantos de Minas Gerais Gente, mas que saudade que deu dessa dança do ano passado, essa dança do ano passado ficou muito das bonitas Mas agora nós vamos trocar um pouquinho, nós vamos começar as quadrilhas Vamos que vamos minha gente Gente boa gente amiga, vamos lá, é a quadrilha dos oitavos Vamos, 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 vamos minha gente, vamos se juntando, vamos chegando Eita, fofinito, sozinho, então vamos lá, olha aí o balancei Que coisa mais bonita Vamos nos preparar para o cumprimento geral Eita, eita, não para não, tá muito bonito E oi o tu, faz o tu pro lado, faz o tu pro outro, só não pode parar de dançar Tá tudo muito bonito, agora nós vamos, vamos nós, vamos nós, vamos para os caminhos da roça E a mulher na frente com os homens atrás Tá tudo bonito Opa, cuidado, cuidado, cuidado A ponta quebrou, vamos fazer a minha porta Vamos cortando, vamos cortando Isso, e opa, 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 acabei de receber a informação Que acabou de chegar uns lápis para mim Já consertou, pode voltar para os caminhos normais Vamos lá Isso, vamos seguindo esse caminhinho da roça Todo mundo passando, todo mundo caminhando Epa, cuidado, cuidado, cuidado E o formigueiro, mata, mata, mata Vai, vai, sai, 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 sai Essas formigas, essas formigas Isso, isso Já conseguimos Já deu Já passamos para essas formigas Essas formigas que absurda Elas são perigosas num tanto, né gente Boa Vamos lá Olha E olha os barquinhos Gente, olha que coisa mais bonita Esse barquinho É barquinho pro lado É barquinho pro outro É barquinho pra direita É barquinho pra esquerda Muito bom Opa E agora Esse é novo, hein Olha Olha só, olha, olha, olha Que coisa mais boa Ai meu Deus do céu Tia Cate, Tia Cate Eu já não aguento mais Continua cedo aí Tia Cate E olha o céu estrelado Que belezura de noite E o girassor E o girassor Os homens a joelha E as mulheres fazem que contornem os cavalheiros Oh, saudades de encontrar com os amigos E pro outro lado E vamos pro volteio agora Pézinho pra frente Isso E olha a pipoca E olha a pipoca Todo mundo pulando igual pipoca Gente Segue o caminho da roça E olha o cestinho de flor Olha o sol Olha a lua E desfoiou E o balancete Uai, cadê a turma do oitavo ano, gente? Cadê? Ah, tá todo mundo aí E olha o turma E agora pra despedida Vamos matar a saudade de novo Do sétimo ano Vamos embora Nas costas, mochila e viola Fui morar tão longe daqui Voltas do mundo das voltas Tô voltando pra onde eu nasci Nas costas, mochila e viola Fui morar tão longe daqui Voltas do mundo das voltas Fui morar tão longe daqui Transcrição e Legendas Pedro Negri